Música E aí, firmeza, véi? Ah, mano, até que enfim te conheci, véi Eu tô ligado, véi Ah Música É isso aí, rapaziada, o Groolink aí, ó Vou dar um salve pra ele aí, ó Grande Groolink Salve, beleza? Ah, mano, tem que te conheci, véi Eu tô ligado, véi Caramba, aí sim, pô, da hora Do lado de casa, meu Aí sim Aí, mais um outro filmador chegando aí Aí sim Puta, cara Eu queria conhecer ele também Eu queria saber que ele ia vir Os caras que falaram que ele ia vir Eu falei com o Alain, o Alain falou que ele ia vir, né? É, o Alain falou que ele ia vir É isso aí, pessoal Daqui a pouco a gente volta aí no vídeo aí Esse é o Groolink É, o Alain falou que ele ia vir